Música Das séries Cuidado com o que você deseja e quem pede a bola tem prioridade no recebimento, o kickboxer do Suriname, Jairzinho Rosenstruck, pediu o grande e assustador Francis Enganow logo após nocautear Alistair Overeem recentemente no UFC Washington. Os matchmakers com aquele tradicional espírito de pouco curtiram a ideia de jogar o abacaxi no peito do cara e essa luta tá casada. Francis Enganow e Jairzinho Rosenstruck vão se encontrar no dia 28 de março no UFC Columbus. Detalhe, essa é a luta principal, portanto estão previstos 5 rounds, mas tudo indica que não vai durar tudo isso. Eu não tenho como ter certeza porque sabemos também que a expectativa é a mãe da decepção. Já vimos antes essa mesma linha narrativa envolvendo o próprio Francis Enganow, né? Duas carretas colidindo, os dois homens mais poderosos do UFC e fomos brindados com um verdadeiro concurso de encaradas. Francis Enganow vs. Derek Lewis foi uma das lutas mais chatas, horrendas de 2018 e que venceu o cara que tocou o adversário uma ou duas vezes. Não houve engajamento, não houve nada. Sabe aquele velho papo de que dois caras muito bons num setor acabam se cancelando nele, né? Dois faixas pretas de jiu-jitsu fazem uma luta de kickboxing amadora, dois strikers, um acaba botando o outro pra baixo. Serve mais ou menos pra esse caso, né? Dois pegadores viscerais com medo, né? De perder os sentidos publicamente, ser humilhado, perder a chance no UFC. Acabam temendo o poder de fogo do outro e congela, né? Trava. Mas a situação aqui é completamente diferente. O Francis, quando pegou o Derek Lewis, ele vinha de derrota para o Cipi Miotic, a sua primeira no UFC, luta por cinturão. Então tem todo aquele lance psicológico de duvidar de si mesmo, né? Todo mundo esperava que ele fosse ser o Mike Tyson do UFC, que ele bota a mão e o cara cai e ele foi completamente dominado. Então, ele tava ali com um pezinho atrás. O Lewis, por sua vez, também tava cabreiro, né? Pouco antes ele tinha sido nocauteado pelo Mark Hunt. Entre Jairzinho e Enganou, o panorama é completamente diferente. O Jairzinho é invicto no MMA 10-0, né? Tá em chamas, cheio de confiança e tem 85 lutas profissionais de kickboxing. Ou seja, trocar mão e soco pra ele não pode ser uma coisa temerosa. É um cara muito experiente. E o Enganou também vem com a confiança da melhor fase da sua carreira, né? Porque enfileirou Caim Velasquez, Curtis Blades e Júnior Cigano. São dois caras ali nos seus auges. A única chance dessa luta ser mais ou menos monótona é o Francis Enganou, que já resolveu lutas no passado dentro do UFC, botando pra baixo, virar grappler pra não correr o risco de ser nocauteado. E no chão, de fato, a gente tá falando de dois principiantes, né? No máximo, seja um faixa azul contra um faixa branca. O panorama é mais ou menos o seguinte. Se esses dois entrarem pra trocar de forma franca, essa luta não dura dois rounds. E Enganou tem vantagens competitivas, sim. Físicas e técnicas. Técnicas porque ele tem um arsenal um pouco mais vasto. Tem mais caminhos pra vitória. Pode optar por botar pra baixo e trabalhar no chão, ground and pound ou coisa do tipo. Tem na wrestling e jiu-jitsu há mais tempo. E física, ele é mais atlético, mais rápido, ainda sendo maior. Ele tem 2,11 metros de envergadura. O Jairzinho tem 1,98 metros. O Enganou também é 2 ou 3 quilos mais pesado. E um pouco mais alto também. Não é muita diferença física, mas acho que ele vai estar mais ágil. Agora, de novo, o Jairzinho tem muito mais tempo de ringue, de trocar porrada profissionalmente do que o Francis Enganou. Nessas 85 lutas profissionais de kickboxing, ele só foi nocauteado duas vezes. Então, o cara tem um queixo sinistro, muita experiência. E como a gente viu com o Alistair Overeem, poder de nocaute com golpes singulares, assim como o Enganou também. E o poder é tanto a ponto de, depois de 24 minutos de uma luta que foi quase toda isometria, com o Alistair Overeem botando ele pra baixo e o neutralizando, ou seja, o Jairzinho já tava com seus braços cansados, perdendo potência. Ele foi capaz de, com um golpe, desfigurar o rosto do holandês e deixá-lo irreconhecível até pra própria mãe. O Jairzinho também tá treinando lá na Flórida, na Hard Knocks, com o Henry Hooft, um lendário kickboxer holandês, com o Anthony Johnson e vários strikers de elite. Então, o cara vai vir babando, porque essa é a grande oportunidade da sua vida. Na teoria também, quanto mais a luta se alonga, melhor por Jairzinho, que tem a experiência de fazer rounds mais longos, né? E o Francis Enganou com toda aquela carcaça, suas mãos são muito rápidas, mas isso geralmente é mais pro primeiro e pro segundo assaltos. E se no UFC tem alguém com coragem, peito e background pra encarar o Francis Enganou numa batalha campal franca, aberta, esse alguém talvez seja só o Jairzinho. Acho sim o Enganou favorito, talvez 60, 40, porque tem mais caminhos, opções pra explorar. Mas numa luta como essa, meus amigos, qualquer erro, se mexeu pro lado errado, errou o cálculo da distância, ficou desatento por um segundo, esticou demais um direto e deixou o lado do rosto exposto, é absolutamente fatal. Essa pra mim é a típica luta que tem um favorito claro, mas que eu não botaria o meu dinheiro em nenhum dos dois. Porque pesos pesados que pegam duro como esses dois, com luvas de 4 onças, qualquer coisa de fato pode acontecer. E esse duelo no papel é dos mais divertidos que a gente poderia ter, né? São questionavelmente os dois maiores pegadores da categoria. O Jairzinho é um cara folclórico, também representa uma renovação, tem apenas 31 anos e ponto pra ele, porque foi corajoso e no microfone pediu o número 1 da categoria que ninguém queria enfrentar. Então é alto risco, mas alta recompensa. Se passar de fase, já luta pelo título no seu segundo ano de UFC. Jairzinho fez 4 lutas em 2019, nocauteou todo mundo e seria aí quase que um conto de fadas pra ele. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que vocês acharam sobre esse casamento? Comentei livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre a possibilidade de José Aldo Júnior receber o tarot shot do Peso Galo, mesmo tendo perdido para o Marlon Moraes. Vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.